Oração da noite no colo de Maria Querida Mãe, neste momento de recolhimento e oração, recorro a Ti para encontrar refúgio e consolo em Teu colo materno. Após um dia cansativo e desafiador, encontro paz ao me entregar aos Teus braços amorosos, onde posso descansar e renovar minhas forças. Mãe querida, como é reconfortante sentir Tua presença ao meu redor, envolvendo-me com Teu manto de ternura e proteção. Em Teu colo, encontro alívio para as preocupações que afligem meu coração e consolo para as dores que carrego em minha alma. Ao repousar em Teu colo, sinto-me amparado e amado como um filho que encontra abrigo nos braços de Sua Mãe. Tu que conheces os segredos mais íntimos do meu ser, acolhe-me com Teu olhar compassivo e ouve as preces que brotam do mais profundo do meu ser. Nossa Senhora, guia-me pelo caminho da fé e da esperança, iluminando meus passos com a luz do Teu amor maternal. Ajuda-me a confiar na providência divina, mesmo nos momentos de tribulação, sabendo que estás sempre ao meu lado, intercedendo por mim junto a Teu Filho Jesus Cristo. No silêncio desta noite, permita-me encontrar paz em Teu colo, onde posso entregar a Ti todas as minhas preocupações e temores. Que Tua presença suave e serena me conceda um sono tranquilo e reparador, para que eu desperte renovado e fortalecido para enfrentar um novo dia. Mãe, ensina-me a confiar em Deus como Tu confiaste, a amar como Tu amaste e a servir como Tu serviste. Que eu possa seguir Teu exemplo de fé e humildade, buscando sempre a vontade do Pai Celestial em todas as coisas. Que Tua intercessão, ó Mãe amorosa, me acompanhe em todos os momentos da minha vida, protegendo-me dos perigos e guiando-me pelos caminhos da graça e da santidade. Que eu possa sempre sentir Tua presença maternal, cuidando de mim com carinho e amor infinitos. Neste momento de oração, entrego-me a Ti, Mãe querida, confiando em Tua poderosa intercessão e no Teu amor maternal. Que Teu colo seja sempre o meu refúgio e minha fortaleza, hoje e em todos os dias da minha vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém.